Senhor, neste momento, eu estou aqui. Vem me ouvir, pois tenho tanto pra contar. Por toda a minha vida, eu te procurei. E só aqui eu pude te encontrar. São tantos os problemas que eu já passei. Que eu nem sei por onde posso começar. Perdoa pelas vezes que eu te entristeci. Vem me estender a mão, vem me ajudar. Eu não tenho nenhum outro em minha vida. Eu não tenho mais ninguém por quem chamar. E é por isso, meu Senhor, que estou aqui. Vem me ouvir, me responder e me salvar. Eu não tenho nenhum outro em minha vida. Eu não tenho mais ninguém por quem chamar. E é por isso, meu Senhor, que estou aqui. Vem me ouvir, me responder e me salvar. Eu não tenho mais ninguém por aqui. os problemas que eu já passei, que eu nem sei por onde posso começar, perdoa pelas vezes eu te entristeci, vem estender a mão, vem me ajudar, eu não tenho nenhum outro em minha vida, eu não tenho mais ninguém por quem chamar, e é por isso meu Senhor, que estou aqui, vem me ouvir, me responder, me salvar, eu não tenho nenhum outro em minha vida, eu não tenho mais ninguém por quem chamar, e é por isso meu Senhor, que estou aqui, vem me ouvir, me responder, e me salvar. Senhor, eu não consigo mais falar do que se passa aqui dentro de mim, meu Deus, eu não não suporto mais a dor, se é necessário assim, pra te encontrar aqui. Meu Deus, contigo eu quero ter um verdadeiro encontro, sentir neste momento, o que nunca eu senti, vem enxugar as lágrimas que rolam no meu rosto, não quero mais continuar sofrendo assim, meu coração deseja encontrar, a verdadeira alegria que há em ti, agora eu não quero mais chorar, de tristeza e angústia, vem me fazer feliz, meu coração deseja encontrar, a verdadeira alegria que há em ti, agora eu não quero mais chorar, de tristeza e angústia, vem me fazer feliz, feliz. Senhor, eu não consigo mais falar do que se passa aqui dentro de mim, meu Deus, eu não não suporto mais a dor, se é necessário assim, pra te encontrar aqui. Meu Deus, contigo eu quero ter um verdadeiro encontro, sentir neste momento, o que nunca eu senti, vem enxugar as lágrimas que rolam no meu rosto, não quero mais continuar sofrendo assim, meu coração deseja encontrar, a verdadeira alegria. A verdadeira alegria que há em ti, agora eu não quero mais chorar, de tristeza e angústia, vem me fazer feliz, meu coração deseja encontrar, meu coração deseja encontrar, a verdadeira alegria que há em ti, agora eu não quero mais chorar, de tristeza e angústia, A verdadeira alegria que há em ti, agora eu não quero mais falar, de tristeza e angústia, vem me fazer feliz. A verdadeira alegria que há em ti, agora eu não quero mais falar, de tristeza e angústia, vem me fazer feliz. A verdadeira alegria que há em ti, agora eu não quero mais falar, de tristeza e angústia, vem me fazer feliz. Eu refiz o teu caminho pra entender, esse teu proceder, e o porquê da cruz, quem fez tantos milagres de uma vez, podia se salvar, mas mesmo assim não fez. Andava como fosse um pescador, sem formosura e parecer, iluminava mais que o sol, descansava aos pés, andando sobre o mar, o filho do homem. Eu procurei um rei assim, com palácio em Nazaré, estado em ouro em Cafarnaum, mas não o encontrei, como eu imaginei. Voltei que não havia cruzes, e no sepulcro não achei, pra entender enfim, seu rei está em mim. Eu fiz o teu caminho pra entender, esse teu proceder, e o porquê da cruz, quem fez tantos milagres de uma vez, podia se salvar, Mas mesmo assim não fez, mas mesmo assim não fez, andava como fosse um pescador, sem formosura e parecer, iluminava mais que o sol, descansava aos pés, Andando sobre o mar, o filho do homem. Eu procurei um rei assim, com palácio em Nazaré, estado em ouro em Cafarnaum, mas não o encontrei, como eu imaginei. Voltei então a cria cruz, e no sepulcro não achei, pra entender enfim, seu reino está em mim. Eu procurei um rei assim, com palácio em Nazaré, estado em ouro em Cafarnaum, Mas não o encontrei, e no sepulcro não achei, pra entender enfim, seu reino está em mim. E no sepulcro não achei, atingir, sim, seu reino está em mim. E no sepulcro não achei, com palácio em relação TODATÁ. E no sepulcro não achei, ele está em mim. E no sepulcro não achei, com palácio ou era em mim. Não fique assim Fala com Jesus da tua aflição Rasga tua alma, abre o coração Quebra o silêncio do teu quarto Não fique assim Ao menos uma vez na tua vida Reconhece que só ele é a saída E que só ele entende a tua dor Não fique assim Se olhe no espelho está faltando Deus Mas Cristo não invade O coração é teu A vida vai mudar Quando você agir A fé A vida vai mudar Não fique assim Fala com Jesus da tua aflição Rasga tua alma Abre o coração Quebra o silêncio do teu quarto Não fique assim Ao menos uma vez na tua vida Reconhece que só ele é a saída E que só ele entende a tua dor Não fique assim Não fique assim Se olhe no espelho está faltando Deus Mas Cristo não invade Mas Cristo não invade O coração é teu A vida vai mudar Quando você agir Quando se decidir Quando você disser Sim 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 Legenda Adriana Zanotto Nasce no meu peito uma vontade imensa De cantar louvores ao trino Deus E exaltar o nome do meu Pai eterno Que do grande inferno já me resgatou E sem detimento, nem por um momento Posso esquecer me da terrível luz E das muitas dores do perdão perfeito Das profundas marcas do amor de Jesus Quero cantar enquanto o fôlego houver Quero mostrar que a razão está na fé Se os que puderem ver, sei que verão Se os que puderem crer, sei que crerão Quero cantar enquanto o fôlego houver Quero mostrar que a razão está na fé Se os que puderem ver, sei que verão Se os que puderem crer, sei que crerão Quero cantar enquanto o fôlego houver Nesta vida toda jamais conseguiu Guia os meus passos, ergue-me em fracassos Ó Divino Espírito, eu quero te adorar Quero cantar enquanto o fôlego houver Quero mostrar que a razão está na fé E os que puderem ver, sei que verão Quero cantar enquanto o fôlego houver Quero cantar enquanto o fôlego houver Quero mostrar que a razão está na fé E os que puderem ver, sei que verão E os que puderem crer, sei que crerão Quero cantar enquanto o fôlego houver Quando eu não te conhecia Eu não via diferença Entre ter e não de ter Os meus olhos eram cegos Eu pensava que a vida É só aquilo que se vê E o tempo foi passando O vazio aumentando No meu coração Foram tantos os lugares Que eu tentei te encontrar Mas foi eu Foi o Senhor Jesus Que me fez entender Que a vida é muito mais Daquilo que se pode ver Foi o Senhor Jesus Que me fez Tão feliz Minha vida Eu entrego A Ti Senhor Quando eu não te conhecia Eu não via diferença Entre ter e não de ter Os meus olhos eram cegos Eu pensava que a vida É só aquilo que se vê E o tempo foi passando O vazio aumentando O meu coração Foram tantos os lugares Foram tantos os lugares Que eu tentei te encontrar Mas fui em vão Foi o Senhor Jesus Que me fez Entender Que a vida é muito mais Mais daquilo Mais daquilo Que se pode ver Foi o Senhor Jesus Que me fez Tão feliz Minha vida Eu entrego A Ti Senhor Senhor Minha vida Música Basta de viver assim, tão humilhado Chega, põe um ponto final no teu sofrer Basta de ser considerado a escória Se Deus pode mudar a tua história Por que deixar a vida te vencer Basta, se o mundo te humilhou com seu sistema E não te deram uma chance apenas Jesus faz de você vencer Assim como um pássaro ferido e sem direção Cansado da vida, machucado por teu coração Deus quer te fazer subir e romper Usando as asas da fé Te fazer o vencedor Como ele é Assim como um pássaro ferido e sem direção Cansado da vida, machucado por teu coração Pra ver as grandezas de Deus Tem que usar a fé Seja um vencedor Como ele é Como ele é Cansado da vida, machucado por teu coração Basta, se o mundo te humilhou com seu sistema Cansado da vida, machucado por teu coração E não te deram uma chance apenas Jesus faz de você vencer Assim como um pássaro ferido e sem direção Cansado da vida, machucado por teu coração Cansado da vida, machucado por teu coração Deus quer te fazer subir e romper Usando as asas da fé Te fazer o vencedor Como ele é Assim como um pássaro ferido e sem direção Cansado da vida, machucado por teu coração Cansado da vida, machucado por teu coração Pra ver as grandezas de Deus Tem que usar a fé Seja um vencedor Como ele é Seja um vencedor Como ele é Como ele é Seja um vencedor A fé Seja um vencedor Como ele é Seja um vencedor Seja um vencedor Como ele é Oh meu Deus, é tão bom estar aqui, neste momento, Te buscando e sentindo o Teu poder, Operando em nós um novo nascimento, E mostrando-nos qual é o Teu querer. Oh meu Deus, não há como explicar este momento, Em que sinto Tua presença a me envolver, Nasci em meu peito um arrependimento, E o desejo de entregar todo o meu ser. Oh meu Deus, derrama o Teu Espírito agora, Inunda o coração de quem está a Te buscar, Passeia em nosso meio, Manda a tristeza embora, Pra sempre quero Te adorar. Oh meu Deus, derrama o Teu Espírito agora, Inunda o coração de quem está a Te buscar, Passeia em nosso meio, Manda a tristeza embora, Pra sempre quero Te adorar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh meu Deus, não há como explicar este momento Em que sinto Tua presença a me envolver Nasci em meu peito um arrependimento E o desejo de entregar todo o meu ser Oh meu Deus, derrama o Teu Espírito agora Inunda o coração de quem está a Te buscar Passeia em nosso meio, manda a tristeza embora Pra sempre quero Te adorar Oh meu Deus, derrama o Teu Espírito agora Inunda o coração de quem está a Te buscar Passeia em nosso meio, manda a tristeza embora Pra sempre, pra sempre Pra sempre quero Te adorar Pra sempre Quero Te adorar Meu Deus, aqui estou Diante do Teu altar Me despojei de tudo Pra poder Te encontrar Minha alma está vazia Pra ser cheia do Senhor Me dá Tua alegria Me dá Tua alegria Faz de mim Um vencedor Toca Jesus No meu coração Vem me possuir Vem me possuir E me dar a Tua unção Toca Jesus E faz tudo novo Derrama o Teu Espírito E renova o Teu povo Me despojei de tudo Pra poder Teu Pra poder Te encontrar Toca Jesus E me despojei de tudo E me despojei de tudo E me despojei de tudo Derrama o Teu Espírito E renova o Teu povo E renova o Teu povo E me dar a Tua unção E me dar a Tua unção E me dar a Tua unção Toca Jesus E me dar a Tua unção E faz tudo novo Derrama o Teu Espírito E renova o Teu povo Oh, que prazer É descansar Na força do Teu braço É te encontrar Em tudo que eu faço É perceber Que estás comigo aqui Oh, que prazer É ser o tempo É ser o tempo Do Espírito Santo É te adorar Com salmos E com cânticos Ouvir Tua voz Provar do Teu poder Oh, que prazer É descobrir Que andas ao meu lado Sentir Tua mão Por toda a caminhada Olhando sempre Na direção do céu Oh, que prazer É descobrir Que andas ao meu lado Sentir Tua mão Por toda a caminhada Olhando sempre Na direção do céu Oh, que prazer É descansar Na força do Teu braço É te encontrar Em tudo que eu faço É perceber Que estás comigo aqui Oh, que prazer É ser o tempo Do Espírito Santo É te adorar Com salmos E com cânticos Ouvir Tua voz Provar do Teu poder Provar do Teu poder Oh, que prazer É descobrir Que andas ao meu lado Sentir Tua mão Por toda a caminhada Olhando sempre Na direção do céu Sempre Na direção do céu É ter o tempo É ter o tempo Eu fui te procurar Nas esquinas, nos bares, em todo lugar Mas minha busca foi em vão Cada dia aumentava minha solidão Eu fui te procurar Em tudo que o dinheiro podia me dar Mas que tremenda ilusão Em tudo que eu tive Não te encontrei, não Mas que tremenda ilusão Em tudo que eu tive Não te encontrei, não E então, sem esperar Senti amor Amor no olhar Felicidade Te encontrei Somente Naquele que me fez Eu fui te procurar Nas esquinas, nos bares, em todo lugar Mas minha busca foi em vão Cada dia aumentava minha solidão Eu fui te procurar Em tudo que o dinheiro podia me dar Mas que tremenda ilusão Em tudo que eu tive Não te encontrei, não Não te encontrei, não Mas que tremenda ilusão Em tudo que eu tive Não te encontrei, não Não te encontrei, não E então, sem esperar Senti amor Amor no olhar Felicidade Te encontrei Somente Naquele que me fiz E então, sem esperar Sem esperar Senti amor Amor no olhar Felicidade Te encontrei Somente Somente Naquele que me fez Sem esperar Sem esperar Sem esperar Sem esperar Senti amor Amor no olhar Felicidade Te encontrei Somente Somente Naquele que me fez Sem esperar Sem esperar Descer Te encontrei Sem esperar Música Sem esperar Sem esperar Eu já tinha o Senhor na minha vida Mas alguma coisa ainda me faltava Para completar a minha alegria E então seguirmos juntos nessa estrada Parecia demorar, não compreendia E não sabia onde você estava Mas eu cria que Jesus logo traria Quem seria minha eterna namorada Foi quando eu menos esperava O meu olhar encontrou o teu Eu senti que era diferente O amor enfim bateu Amiga, companheira e amada Esse amor se fortalece a cada dia E então seguirmos juntos nessa estrada Dividimos tanta dor e alegria Amiga, companheira e amada Uma joia rara que eu encontrei A outra metade que faltava Que me ajuda e me faz também Vem compreendia e não sabia onde você estava, mas eu cria que Jesus logo traria quem seria minha eterna namorada, foi quando eu menos esperava, o meu olhar encontrou o teu, eu senti que era diferente o amor enfim bateu, amiga, companheira e amada, esse amor se fortalece a cada dia e então seguimos juntos nessa estrada, dividimos tanta dor e alegria amiga, companheira e amada, uma joia rara que eu encontrei a outra metade que faltava, que me ajuda e me faz também